Olá, bom dia! Eu sou Vanessa Santos e hoje eu trago uma oração muito especial para você, que vai abençoar a sua casa e iluminar todos os seus caminhos. Você vai me acompanhar nessa oração usando toda a sua fé no poder transformador do Senhor e nós vamos juntos orar e profetizar no nome de Jesus. Então já coloque nos comentários os seus pedidos de oração que nós vamos orar por você. Abençoe o nosso canal curtindo e compartilhando este vídeo e levando essa oração para mais pessoas. E vamos profetizar com fé a nossa frase da vitória. Senhor, ilumina todos os meus caminhos e me abençoa em nome de Jesus. Entregue a sua vida ao Pai e confia. Senhor, ilumina todos os meus caminhos e me abençoa em nome de Jesus. Hoje é sábado, dia 18 de dezembro de 2021 e vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do teu Filho Jesus, eu te peço que entre agora com o teu poder na vida de cada pessoa que escuta essa oração e derrame a tua unção sobre ela. Pois o Senhor é o Deus de poder, o Senhor é o Deus de milagres, então faz agora, Senhor, o teu grande milagre em sua vida. Coloca as tuas mãos sobre ela, meu Deus, e mostra o teu poder e a tua luz. Entra agora na sua casa, Pai querido, e preenche de luz o seu lar. Desfaz com toda a energia negativa e manda embora toda a escuridão dessa casa. Elimina com toda a obra das trevas e destrói com todo o trabalho do mal. Vai entrando, Senhor, na sua casa e trazendo as tuas bênçãos de poder. Entra agora nessa cozinha, Senhor, e derrama as tuas bênçãos sobre ela. Transborda de fartura esse fogão, Senhor, e derrama a tua provisão sobre essa geladeira. Multiplica cada mantimento desse armário e traga a tua provisão e a tua abundância. Que nesta sala o Senhor traga a tua paz e a tua harmonia. Desfaz as brigas e confusões e coloca o respeito e a união. Preenche de amor, Pai querido, cada coração amargurado. Coloca a tua força e coragem para que cada morador venha a ser preenchido com a tua graça e poder. Entra no teu quarto, meu Deus, e ilumina este ambiente com a tua luz. Manda embora, Pai querido, toda a perturbação mental. Quebra com toda a energia maligna. Afasta as setas de inveja. Destrói com todo o sentimento que não provém de ti. E purifica este quarto com o teu poder. Que esta cama seja abençoada e que quem nela se deite tenha um sono tranquilo e reparador. Que os teus sonhos sejam iluminados com o Espírito Santo do Senhor. E que todos os teus projetos venham a crescer e se multiplicar. Lava tua casa com teu sangue, Jesus. Purifica tudo com a tua unção. Derrama as tuas bênçãos de poder. E uns de cada canto com as tuas mãos. Vem agora, Pai querido, com o teu poder. E uns de cada pessoa da sua família. Toca nessa mãe e nesse pai, meu Deus. E abençoe os seus filhos, os seus avós e cada um com a tua unção. Purifica a mente de cada pessoa que mora nesse lar. E traga a tua sabedoria e o teu entendimento. Vem agora, Senhor. E derrama as tuas bênçãos sobre a sua família. E aumenta a sua fé. Concede a tua sabedoria em todas as suas atitudes. Ressuscita os seus sonhos. Restaura os teus planos e projetos. Reconstrue tudo aquilo que o inimigo destruiu. E ilumina os teus caminhos. Porque o Senhor é o nosso Pai. Pai nosso que está no céu. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação. Mas livrai-nos de todo o mal. Porque teu é o reino. O poder e a glória. Para sempre. Amém. Pai amado. Em nome de Jesus. Eu te peço agora. Pela vida profissional e financeira. Desta pessoa que ora comigo. Abra todos os caminhos do trabalho, Senhor. E traga o emprego que ela tanto procura. Concede a promoção do trabalho. O sucesso nos negócios. E a prosperidade em todos os seus projetos. Multiplica os teus frutos, Pai querido. Transborda de fartura a sua colheita. Permita o pagamento das suas contas. E quita todas as suas dívidas. Porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça. Por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Não temeria mal algum. Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim. Na presença dos meus inimigos. Onde es a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra de Deus para hoje está em Mateus. No capítulo 7, versículo 7 e 8. E diz assim. Pai amado, em nome de Jesus eu te peço. Para que proteja e guarde a vida de toda a família dessa pessoa que ora comigo. Coloca os teus anjos, Pai querido, nos quatro cantos da sua casa. Proteja e guarde os teus caminhos. Ilumina os teus passos. E derrama a tua unção sobre cada um. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia. Nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará-te. Somente com seus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei e retiro alto o que conheceu meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. Fataloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, eu te peço, meu Deus, que abençoe e proteja esta pessoa que ora comigo. Abençoa, Senhor, a sua casa e toda a sua família e preencha com muitas bênçãos o seu lar. Proteja os teus passos, meu Deus, e ilumina todos os teus caminhos. Realiza, Pai querido, cada pedido de oração que foi colocado aqui neste canal. E mostra que o Senhor é o Deus de poder, o Deus da provisão e o Deus de toda abundância e prosperidade. Agradecemos a Ti, meu Deus. E em nome de Jesus nós oramos. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guie e te proteja de todo o mal. Amanhã nós estaremos aqui, se esta for a vontade do Pai. Fique com Deus. Amém. 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 Amém.